O que mais prepara? É a indicação das 10 equipas que vão entrar dentro de momentos para disputar esta última final do dia. Está uma estreia em campeonatos nacionais. No programa oficial, 4 por 100 estilos mistos. Vamos lá! 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 de 15 a Camila Rebelo entregou com um 2.77, nada agora o Gabriel Lopes pela Lozã pelo Náutico Académico nada Beatriz Gaspar, pelo Porto Maria Castro, pelo Lozã Gabriel Lopes pelo Braga Rafael Simões pelo Sporting Madalena Sardeira, pelo Bolonenses Lidiana Rodrigues, pelo Benfica Letícia André pelo Algez Rebeca Antunes, pela União Piadense Guilherme Cristino e pelo Famolicão Tomás Costa já está Gabriel Lopes a aproximar-se da liderança da prova já vai dar uma boa vantagem para a Inês Henriques e a fazer 1-1 neste percurso de Bruços está em bom ritmo para bater o recorde nacional de 4-5-38 a Inês Henriques é nadadora para em estafeta nadar para 1-2 e depois o Afonso Costa para 52 ou mesmo 51 portanto vai sair daqui com um grau de certeza bastante elevado um novo recorde nacional mantém-se na frente a Lousã apesar do forcing agora do Benfica com Henrique Silva nada pelo Náutico Académico Rodrigo Travassos pelo Porto Crevins Absanetes pela Lousã Inês Henriques pelo Braga Daniel Tavares pelo Sporting Francisco Mesquita pelo Bolonenses Rodrigo Dias pelo Benfica Henrique Silva pelo Algez Francisco Ferreira pelo União Piadense Miguel Simões e pelo Famolicão Rodrigo Pereira está a 3-6-28 mas estava com o Afonso Costa nadar-se para 58 nada muito melhor do que isso para chegar ao recorde nacional vamos ver mesmo se não baixam dos 4 minutos nada agora pelo Náutico Académico Lino Ormano pelo Porto Angélica André pelo Lousã Afonso Costa pelo Braga Tamilo Olub pelo Sporting Bernardo Almeida pelo Bolonenses Bruno Ramos pelo Benfica Ema Conceição pelo Algez Vasco Morgado pela União Piadense Luísa Jorge e pelo Famolicão Daniela Lopes Últimos 15 metros 3-50 neste momento recorde nacional já não será a questão é a questão da barreira dos 4 minutos será que baixa mesmo e baixam mesmo 3-58-56 grande recorde nacional para a equipa do Lousa natação 3-58-56 segundo lugar para o Benfica com 4-5-49 terceiro lugar para o Bolonenses com 4-6-69 bela maneira de terminarmos o programa de provas desta tarde penúltima sessão de finais destes campeonatos nacionais juvenis e absolutos Open de Portugal falta ainda a cerimónia protocolar dos 1.500 e dos 4x100 estilos mistos 107-11 117-40 126-60 117-70 117-39 137-40 138-40 Vamos lá.